Fala, galera! Bem-vindos ao Volumen 11! Eu sou o João Vitor Villela e o convidado de hoje é o Alírio Neto. Alírio, pra quem não te conhece, como que você se apresenta? Cara, tudo bom? Eu sou o Alírio Neto, sou vocalista do Xamã e do Queen Extravaganza, que é um tributo oficial ao Queen, produzido pelo Brian May Roger Taylor. Legal. E tô aqui com vocês, o prazerzão. Vamos bater esse papo maneiro aí, cara. É isso aí. Bem versátil a sua carreira musical e eu tava querendo saber sobre esse seu começo, porque você é de Florianópolis, correto? Isso, cara. Eu sou de Florianópolis. Na verdade, Santa Manoa da Imperatriz, que é como se fosse uma cidade satélite de Florianópolis. Sim. Faz parte da grande Florianópolis. Vivi muito tempo lá e até os 14 anos, quando eu saí, fui desbravar o mundo por aí. Foi viver a carreira de músico. Isso mesmo. Você veio pra Brasília e uma grande curiosidade minha é o seguinte. Quem talvez não conheça muito bem vai pensar que, cara, Florianópolis, capital, deve ter um cenário musical relativamente bom, por ser capital. Mas o que é que te motivou a vir pra Brasília e quais foram os sinais que você recebeu pra perceber que vir pra Brasília seria uma boa ideia? Na verdade, foi o seguinte. Eu estudava lá com uma professora chamada Ruth Gebler, que ainda é formadora de opinião daquele grupo de pessoas ali. E ela sempre me motivando a aprender um pouco mais, ela falou, Olha, eu acho que Floripa é um lugar bacana pra você, mas é pequeno ainda e você precisa desbravar assentos maiores. Então, tá vindo um maestro de Brasília aqui, chama o Marconi Araújo, ele vai fazer um concerto no teatro, eu quero te levar. Legal. Porque eu acho que vai ser bom pra você entrar em contato com esse tipo de artista. Então, ela me levou no concerto, eu tive o primeiro contato com o maestro e acabei que me mudei pra Brasília pra estudar, pra estudar música. Então, estudei muito tempo com ele, fiz grandes amizades aí, o meu melhor amigo que mora aí, que é o Marcelo Barbosa. Ah, que legal. Que terça do Angra, dona do GTR. Enfim, meu padrinho de casamento, padrinho do filho do cara, né, meu? Incrível. Então, a gente é uma ligação muito próxima. E não só com ele, né, o Brasília me acolheu muito bem. Muita coisa bacana aí, conheci muita gente. E sinto o Brasília como se fosse a minha casa, o Brasília manda no meu coração. Cara, e ajudou você a mudar, talvez, a mentalidade, talvez o chip na sua cabeça, de tipo assim, agora que eu tô saindo da minha zona de conforto, agora eu quero fazer isso funcionar mais do que nunca? Eu nunca estive, assim, na minha zona de conforto. Eu sempre fui um cara mais incomodadão, assim. Então, eu sempre procurava alguma coisa que me fizesse sair da zona de conforto. Entendi. Obviamente, os profissionais que tinham em Brasília, vários cantores de musical também, como o Salo Vasconcelos, que foi o primeiro fantasma. Enfim, tinha não só isso, música udita, o teatro nacional na época. Sim. Tinha o Silvio Barbato, que tava fazendo muita coisa de ópera, eu cheguei a cantar várias vezes com ele. Sim. E Brasília é, sim, a cidade do rock aqui no país. As maiores referências que a gente já teve na história do rock, uma boa parte saiu daí. Sim, sim. Então, assim, Brasília tem muito pra oferecer, principalmente porque é uma cidade cosmopolita. Agora, claro, que a gente já tem duas ou três gerações de pessoas nasceram na cidade, mas Brasília foi a cidade que as pessoas escolheram pra ir morar. Uma cidade que é muito acolhedora, inclusive culturalmente. Então, aí você encontra de tudo. É a coisa mais bacana de Brasília. Realmente, realmente. Como é que foi essa transição de você sair de um estilo musical pra outro, se é uma coisa que você sempre levou como algo natural ou, tipo, uma decisão difícil? Porque, por exemplo, você não só tocou com o Marcelo Barbosa, como você já citou antes, na banda Cálice. um metal progressivo, galera super virtuosa, da pesada. Mas você também participou e participa muito da cena dos teatros musicais, que é um negócio totalmente diferente, muito mais voltado ao canto lírico. E são vários mundos. Como é que você lidou com isso, tanto pessoalmente quanto profissionalmente? Na verdade, isso sempre foi uma coisa muito natural, assim. Procurei ter uma formação muito sólida de música e técnica vocal e o erudito foi a minha base pra isso. Então, fiquei muito tempo estudando erudito, não só isso, mas como aplicar isso naquilo que eu fazia. E o que eu acho que... A gente acha que esses estilos são muito longe um do outro. Não são. Eles são muito próximos. Porque exigem um nível de comprometimento e domínio do instrumento que é maior do que a gente tá acostumado. Então, seja ele no rock, no heavy metal, ou no teatro, que ainda tem um agravante de você ter que atuar, até uma... E o artista realmente se empresta pra arte. Você tem que dar voz, encontrar dentro de você a voz daquele personagem, ser aquela pessoa. Sim, sim. Os musicais da Brother, geralmente, eles... Franquia, né? Os que vêm de fora do país, eles têm um cuidado muito bacana em encontrar a pessoa certa pra fazer aquele personagem. Porque o personagem foi escrito pra um tipo de voz, um tipo de físico, um tipo de energia que a pessoa tem que ter. Sim. Então, esses musicais que eu fiz, eu tive a oportunidade de ser protagonista de três musicais, dois aqui no Brasil e um fora. E eles eram os que estavam prontos pra mim. E exigiam todos eles que você dominasse muito o seu instrumento. Sim. Então, assim, isso foi o meu diferencial. O erudito me ajudou muito a manter a minha voz saudável e ainda até hoje me ajuda. E você se sente nessa dificuldade de, ao mesmo tempo que canta coisas específicas para o teatro musical, que usam técnicas diferentes? Como você falou, tem toda essa coisa de você ter que ser performático também. Não que você não seja quando tá tocando, por exemplo, com o xamã, mas que são mundos diferentes. Quando você tá, por exemplo, praticando algo específico pra tal banda, ou específico pra tal peça musical. O seu estudo, até chegar nesse ponto, ele foi uma coisa que pôde ser usado nesses mundos? Não, a gente sempre usa o estudo, né? Principalmente porque antes de você trabalhar a sua interpretação, você tem que conseguir executar as músicas, seja elas vocalmente, fisicamente, todo esse tipo de coisa. Então eu não faço nada que não seja pra minha voz. Sim. Procuro sempre escolher bem as coisas que eu vou me meter pra que eu sempre esteja protegido e segurança e possa dar o melhor de mim. Essa é uma coisa que eu sempre faço, sempre falei e faz parte de quem eu sou. Então, obviamente, a gente tem que encarar desafios novos, porque senão também o artista não cresce. E é isso que é legal, você sair na sua zona de conforto. Entendi. O teatro, ele me ajuda muito, principalmente quando o texto é bom. Tirar o texto da música, independente do estilo que você tá cantando, pode ser em as próprias músicas que eu componho, ou no xamã, ou com extravagança. Sim. Eu tiro o texto da música e transformo aquilo num monólogo, que vai me fazer com que eu tenha uma intimidade maior com a música e o público percebe isso, né? Legal. Se você simplesmente tá ali cantando as músicas, sem se preocupar com o que você tá dizendo, o público acaba perdendo o interesse em algum momento do show. Eu acho que os grandes artistas da história, eles foram muito bons comunicadores, inclusive alguns deles que nem tinham vozes tão bem preparadas, mas que comunicavam bem. Então, assim, eu acho que se você consegue encontrar as duas coisas, no mesmo tempo, que você tem um domínio do seu instrumento e saiba como conduzir aquelas palavras, você vira o Fred Merck, que tem isso, ou qualquer um artista que consegue fazer as duas coisas. E aí você realmente escreve o seu nome na página da história da música, que eu acho que é o mais importante. Se você tá representando o que, ao meu ver, tem que ser, antes de tudo, uma paixão sua, mas se você tá representando bem, não importa se você tá apresentando uma paixão sua da ópera ou do heavy metal. Os dois, você está se empenhando bastante e mostrando tudo o que tem de verdade, assim, dentro de si. Ah, com certeza. Mas é isso que eu te falei. Se você não tem um método, não tem um domínio do instrumento, fica muito mais difícil você interpretar qualquer tipo de coisa. Então, a técnica e domínio do instrumento, qualquer assunto que você domina mais, você vai conseguir se expressar de uma maneira mais eloquente. Então, assim, eu acho que isso não é longe da música nem do teatro. Encontrar a melhor maneira de equilibrar essas coisas. Eu acho que é isso que faz com que o público transcenda junto com o artista, na hora que você tá realmente colocar ali, servindo a arte. Sim, sim. E eu acho que, especificamente pro vocal, isso é um tema que gera, assim, bastante polêmica. Você tem professores, cientistas, pesquisadores que, ao longo da história, vão dizer que um tipo de técnica de estudo é melhor do que a outra e que uma escola de tal país europeu é a certa e que tem a melhor interpretação vocal e você tem grandes professores dos dois mundos. Você pega o Ariel Coelho, que, por exemplo, tem um grande domínio das técnicas do canto popular. Então, uma curiosidade também, como você soube escolher o que estudar? Cara, na verdade é o seguinte, obviamente que ele, como professor de popular, ele vai adequar uma técnica pra aquilo que é necessidade do estilo, mas ele não teria espaço na ópera cantando daquele jeito. Sim. E vice-versa. Então, assim, eu conheço o Ariel, ele é meu amigo e ele é um puta profissional, um pesquisador da voz, que encontrou uma maneira muito eficiente, criou um método pra ensinar os cantores populares, independente do estilo, a poder ter um domínio do instrumento. Cada lágrima me mata e queima o coração de um retrato distorcido. Mas assim, não dá pra desqualificar uma escola de 500 anos que moldou a técnica vocal. O que a gente faz hoje vem de belo canto, mesmo o Ariel, entendeu? E o belo canto, cara, é o que faz o que a gente chama de belting hoje. Então, essa técnica que a gente usa no popular vem dali. Então, eu acho que, nesse caso aí, a gente tem que separar cada coisa na sua gaveta. Eu acho que é tão prejudicial pra um cantor de ópera cantar uma técnica que ele não domina, quanto vice-versa. E tem um agravante ainda. A música era o dita, as músicas são escritas exatamente pra aquilo que aquela voz pode fazer. Então, teoricamente, por mais que você esteja usando a sua voz plena todo o tempo, ao máximo, você tá usando a técnica dentro do seu potencial, dentro do que aquilo que o seu instrumento pode fazer melhor. Sim. Então, assim, quando você tá numa música popular, você acaba saindo um pouco desse universo e, obviamente, a gente tem microfone, tem outras coisas, o que faz com que boa parte dos cantores populares percam a voz por conta disso. Obviamente, a gente já tem informação suficiente também pra conseguir fazer o popular, independente do estilo que você tá cantando, com uma boa técnica, né? Mas é um universo diferente, cara. Então, assim, a gente tem que entender os universos pra saber. A técnica melhor é aquela que vai se adequar melhor à sua realidade. É isso que eu sempre falo. Não existe dono da verdade. Existe aquele que funciona pra você e o que não funciona. E não é necessariamente um que é melhor do que o outro. Que tal escola vai dominar todas as técnicas melhor do que qualquer outra. E, afinal de contas, é o seguinte. A técnica, isso é uma coisa que eu sempre falo pros meus alunos, estudo há mais de 20 anos. A técnica é uma ferramenta pra que você entregue a sua arte. Se você não tiver valido por esse motivo, cara, então, assim, vai fazer outra coisa da sua vida, entendeu? Porque, assim, você não entendeu nada. Sim. É isso que eu digo, né? Uma coisa não pode sobrepor a outra. A sua intenção tem que ser mais entregar a mensagem do que mostrar que você domina todas as técnicas e sabe cantar pra caramba. Cara, nós somos ferramenta, cara. É isso. O artista é ferramenta, entendeu? Um erro que eu vejo direto em grandes contores. Eles acham que a música tá ali pra servi-los. Sim. É o contrário, cara. Enquanto você achar que a sua voz é maior do que a música, você vai ter uma voz linda, vai ter uma puta técnica, mas não vai sair dali. E aí eu digo isso. Vem lá o Bob Dylan lá, que não afina nem direito uma nota e emociona tudo bem. Entendeu? É. E também se você tenta buscar esse protagonismo o tempo todo, o resto da música e os outros instrumentos, os outros elementos vão se prejudicar de uma forma assim que vai se tornar quase que inútil nos outros lados da música. Com certeza, cara. Com certeza. Você tem 100% de razão. Eu acho que, assim, o cara tem a sua verdade, mas a gente não pode esquecer que é arte, não é competição, entendeu? Então, se fosse isso, seria esporte. Não dá, né, meu? Realmente. Se você for a banda que mais vendeu, você pode ganhar, tipo, um disco de platina e algum prêmio? Pode. Mas, no final das contas, o que importa são os prêmios ou quem tá te assistindo? É, com certeza. Acho que no esporte, talvez seja um pouquinho o contrário. Você não quer que um estádio cheio te assista pra você perder. Você prefere que um estádio vazio te assista e você bata o recorde. Porque é uma competição. Essa é uma distinção grande. E mesmo assim, o esportista é movido por uma paixão, cara, que faz ele fazer ir muito mais além dos limites dele do que alguns artistas que a gente conhece, entendeu? Com certeza. Então, assim, isso que a gente não pode esquecer. Com certeza. Agora é que não adianta eu querer cantar pra caramba, bicho. Ter a melhor voz do mundo e não ter nada o que dizer. Sim. Isso acontece direto. Música pra deixar bem claro, não só pra mim, que eu também tenho essa curiosidade, mas assim, quem estiver assistindo, que talvez também não tenha entendido 100%. Você disse que não é bom misturar essas duas coisas, porque você vai aprender diferentes coisas em cada um dessas escolas, dessas técnicas e desses mundos. Mas antes você também tinha dito que você ter estudado a técnica vocal te ajudou nos dois. Então, o que você quis dizer com isso? Eu não vou esclarecer pra você. Não tem como você cantar uma ópera do mesmo jeito que você canta uma música de rock. Como não tem como você cantar uma música de rock do jeito que você canta ópera. Então, o cantor, a técnica, ela vai te ensinar a ser um cantor, um artista crossover, onde você vai migrar de um estilo pra outro, sabendo exatamente qual músculo que você tem que fazer. É assim que funciona. É a mesma coisa que você tem uma guitarra, que você pode usar um som limpo, com um captador X ou Y. Depois você pode usar uma distorção com um captador Y e X ou só o Y, só o X. Então, assim, você tem o domínio do instrumento e sabe como tirar o som daquele instrumento pra qualquer estilo que você tá fazendo. Isso que temos vários tipos de instrumentos também. Então, assim, você pode sim fazer vários destilos ao mesmo tempo. Conheço várias pessoas que fazem isso. E isso é uma premissa, por exemplo, dos artistas de musical. Aqui no Brasil, nem tanto, porque a gente ainda tá engatinhando, principalmente na parte vocal. É muito abaixo da média. Tirando a galera que fez, realmente, as franquias aí. Salo Vasconcelos, Sara Salles, essa galera que tem uma função sólida de canto e música, de música erudita. E aí, sim, você consegue fazer o crossover pra outro estilo musical. Então, até porque é o seguinte, cara. Na ópera, se você faz... Na música popular, ela aceita mais as imperfeições. Na música erudita, é mais difícil você conseguir com esse tipo de coisa. Não existe cantor perfeito nem técnica perfeita. Mas, assim, você pode realmente fazer de tudo o que a sua voz pode fazer. Você não vai dominar todos os estilos. Mas, se você tiver uma técnica sólida, uma formação sólida, tanto no erudito quanto no popular, você vai conseguir. Agora, eu vou te falar uma coisa. É muito mais fácil, pela minha experiência, que não é pouco, assim, cara. Eu tenho 43 anos e mais da metade da minha vida, eu me dedico à música e eu estudo da técnica vocal e também da música. Sim. É muito mais fácil você pegar um cantor de obra que demorou muito pra trabalhar a sua musculatura, o seu som, e ensinar ele a fazer um outro estilo do que você pegar um cantor de rock, um cantor sertanejo e fortalecer a musculatura dele pra fazer uma ópera. Ok. Até pela formação, entendeu? Só pra fazer um paralelo pra você. Sim, sim. Vamos dizer que o cantor de popular, ele corre uma maratona. Pra correr uma maratona, cara, ele tem um tipo de corpo, um tipo de respiração que ele faz. Sim. Ele não tem muita explosão, ele tem que manter um equilíbrio. Sim. O cantor de ópera, além de ele manter o equilíbrio, além de ele correr a maratona, ele corre os 100, 200 metros. Ele precisa ter muito tônus, muita explosão. Então, assim, é uma musculatura forjada pra você conseguir... Isso é qualquer instrumento. O cantor de ópera, ele tem que ter um virtuosismo maior. Sim. Exatamente porque o estilo exige uma clareza em todo o acabamento que você tá fazendo. Não tô dizendo que é melhor, é que é pior. Só estou dizendo que é diferente. O rock, ele permite outras coisas, outras imperfeições, sertanejo também, qualquer outro estilo musical. Então, você tem, sim, como fazer isso. Mas você tem que ter uma técnica muito sólida. Entendi. Então, é como se você estivesse construindo uma casa. Você tem que ter essa base, os pilares, toda a estrutura, e digamos que essa base bem criada com a ópera que você citou como exemplo, ela, especialmente em termos musculares, ela proporciona isso bastante, correto? Sim. E aí eu vou te dizer mais, cara. Os cantores de ópera que eu vi migrar pra música popular... Sim. ...conseguiram fazer isso de uma maneira mais eficiente. Já os que fizeram o caminho contrário sofrem mais e não conseguem ter, pelo lado da musculatura e da estética, o mesmo destaque. Aham. Então, assim, simplesmente uma questão de fisiologia. Mas volto a dizer, não existe verdade absoluta. Eu adoro me surpreender, ser surpreendido e aprender uma coisa nova. Sempre, cara. Uhum. Isso é bem interessante, porque a gente fala, sem aqueles achismos, falando com alguém que tem experiência, a gente pode saber, de fato, que você estudando um que requer esse virtuosismo da ópera, você está mais pronto pra explorar mais. Foi esse caminho que você seguiu no começo do seu aprendizado vocal? Foi. Foi, exatamente. E eu cheguei a parar de cantar rock e música popular durante um tempo pra formatar a minha musculatura, pra dominar o instrumento. E veja bem, cara, eu, como cantor de ópera, sou muito ruim. Nem me considero isso, mas o que eu estudei no erudito e até hoje eu estudo, me mantém saudável e me dá o domínio pra eu poder continuar atuando em alta performance, seja no musical, seja numa banda de heavy metal, seja cantando pop, seja cantando em casamento. Aham, entendi. Exatamente isso. Você recebeu vários convites pra tocar com extravagância, musicais, xamã, e você começou também com esse cenário praticando a música erudita, a técnica erudita. Você sabia, assim, desde o começo que talvez iria te preparar mais, começar com a prática erudita ou foi algo natural? Não, cara, não sabia. Mas eu comecei a perceber isso quando eu tentava cantar as músicas de rock que eu não conseguia cantar. Depois eu descobri que vários deles que eu achei que tinham uma técnica perto do erudito não tinham tanto assim, mas comecei a sentir que o meu instrumento, ele poderia ter esse potencial, mas ele não estava fazendo as coisas que eu me propunho a fazer por falta de conhecimento. Então eu busquei uma professora de técnica vocal que é uma diva lá no sul, uma cantora de ópera que a gente tem, fez a carreira mais vitoriosa, cantou no mundo inteiro, né, cara? Tem prêmios na Europa, tudo. E ela me botou nos eixos. Ela falou, olha, a sua voz ninguém vai te ensinar a cantar, né? Ela sempre fala isso, assim. Mas se você não tiver uma técnica sólida, um domínio sólido do seu instrumento, você pode perder a sua voz no meio do caminho. Sim, sim. Ou pelo menos não perder, né? Mas, assim, você vai sentir muita dificuldade em executar as coisas que você poderia. Sim. O instrumento vai ficar limitado. E foi isso que me motivou, entendeu? Melhorar no meu instrumento. Entendi. Pra que eu conseguisse fazer as coisas que eu queria localmente. Entendi. Tenho várias vacunas ainda pra preencher, cara. Entendeu? Então, assim, eu só me concentrei naquilo que era onde eu gostaria de atuar, seja no musical, seja no musical popular. Você vai acabar se especializando em uma, duas ou três coisas, assim, você não vai conseguir ser um dos melhores em tudo? Cara, mas olha só, isso aí tem um lado bom. Eu acho que sim. Eu acho que a gente tem que tocar e cantar de tudo. Sim, sim. Mesmo, entendeu? Mas é como você falou. Realmente, você vai se defender na maioria dos estilos que você puder. Sim. Ter aí os seus dois ou três estilos que você realmente faz a diferença, né? Sim, sim. Então, exatamente isso. Quanto mais completo o artista, melhor. Então, ele tem sim que estudar de tudo. Sim, sim. Não tenha dúvida. Por exemplo, um cara super virtuoso no rock e aí também entende bastante de ritmo e harmonia no samba, então no MPB e no jazz. Mas pode ter certeza que por mais que talvez ele consiga executar coisas no funk, se você pegar um mestre em swing de funk em levadas, ele vai mostrar que o buraco é mais embaixo, digamos assim, né? Não, mas é com certeza. Mas é com certeza. Não, não tenha dúvida porque daí vem outra coisa. Vai a questão da estética, vem a questão do feeling, o que é que serve para aquela música. Mas, por exemplo, o Wingman, assim, lá, o Steve Vai, ele consegue tocar as músicas do Nirvana. O cara do Nirvana não consegue tocar as músicas dele. Então, assim, o que é esse domínio de instrumento? Daí até ficar bom ou não é outra coisa, bicho. Aham. Eu tô falando de outra coisa, eu tô falando de domínio de instrumento, entendeu? Sim, sim. Então, assim, exatamente isso. Ele pode não entender o estilo mais simples e volta a dizer, a arte não é uma coisa para competir, cara. Eu adoro várias coisas que são, teoricamente, cantores que são ruins, que não afinam, bandas que têm som de guitarra que não são tão legais. Assim, eu adoro e me emociono. Mas a gente só tem que separar as coisas, né? Como que chegou a esses convites desses projetos que eu acho que qualquer vocalista que esteja entrando na cena deve estar sonhando aí. Claro que não é da noite para o dia, óbvio, né? Tanto é que você tem esse tempo todo de carreira para mostrar que é um processo. Mas como que foi essa inserção no mercado e nessa cena musical? As coisas foram acontecendo meio que naturalmente, assim. Eu sempre me preparei muito. Sempre procurei estar preparado para que a hora que a oportunidade aparecesse eu pudesse agarrá-la, né? Então foi isso que aconteceu comigo. Eu nunca deixei de me preparar, cara. Você tem um exemplo quando você percebeu que alguma oportunidade estava para surgir e você foi lá e se preparou? Tipo, agora eu vou me preparar porque esse convite pode surgir. O Jesus Cristo para estar foi um. Quando eu soube que eles estavam fazendo isso há 300 anos atrás no México lá. Sim. Eu tinha feito uma versão pequena em Brasília e eu falei, bom, agora eu preciso me preparar melhor para esse tipo de coisa. Então assim, deixei a minha voz um pouco mais firme, a minha técnica mais firme e deixei as músicas com um acabamento melhor. Mesmo quando isso aconteceu quando eu fui fazer o Judas que era outro personagem. Sim. Então assim, eu sempre procurei ter várias músicas de repertório e estilos diferentes para que eu pudesse. Apareceu essa oportunidade ter um musical aqui que é o Brody que você tem cantado e o Ledito que é no meio do caminho entre o Euridito e o Popular. Sim. Então assim, eu tinha uma música preparada já. Então assim, que nunca precisasse aprender alguma coisa que eu não dominasse da noite para o dia. Entendi. Então tudo isso que aconteceu foi assim. Quando veio o Will Rock é a mesma coisa, eu sabia o repertório inteiro do Queen. Então, ah, é para cantar a Queen na audição. Beleza, então eu já tinha preparado. Entendi. Procuro me adiantar as possibilidades. Obviamente, quando já surgiram convites também que eu não estava pronto e que eu declinei exatamente para manter a qualidade do meu trabalho. Nossa, deve ter sido difícil. Não, mas é porque você tem que mensurar, você tem que fazer, cara, o tempo hábil para eu fazer isso aqui, eu vou conseguir fazer na maneira com que precisa? Porque várias vezes eu já aceitei, mas tem outras coisas. Eu falei, cara, isso não, eu não estou pronto ainda, minha voz não está pronta ainda, eu não estou pronto ainda, entendeu? Então o melhor é declinar. Ser realista. Tem que trabalhar no chão. Isso é incrível, esse último relato seu, porque acho que muitos músicos olhariam com os olhos de tipo assim, vou aceitar tudo porque eu quero ter uma chance em tudo, né? Não, cara, a gente recebe muito não na vida e tem que aprender a lidar com ele. Então falar ou não, cara, também é parte de você não se meter em roubada, entendeu? Sim. Ou simplesmente não colocar os outros em roubada, porque às vezes você não está pronto para aquilo e acaba criando uma situação desconfortável para um grupo de pessoas que não vai ser bom para ninguém. Com certeza, por isso que é bom ter esse autoconhecimento do que você é capaz como um profissional, como um músico, né? Exatamente, cara. Muitas vezes alguém pode ser bem intencionado e não ter esse autoconhecimento. Para fechar com chave de ouro mesmo, o que você indicaria? Tipo, networking? O networking hoje, cara, é algo imprescindível. Pode ser o melhor cara do mundo, mas cantando dentro do seu quarto. Se você não conhece ninguém, ninguém te conhece, você vai ficar o melhor contorno do seu quarto. Exato. Então, assim, não adianta. Então, primeira coisa, você tem que, antes de qualquer coisa, antes de postar no Instagram, de não sei o quê, blá, 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 você tem que dominar aquilo que você se propõe a fazer. Ok. Então, assim, faça, se prepare bem, vocalmente, tecnicamente, musicalmente, aprenda a tocar um instrumento. Não precisa ser um virtuoso no instrumento, mas aprenda a tocar instrumento, ler partitura. Sim, sim. E quem for fazer teatro musical, estuda teatro, estuda dança também. Lá nos Estados Unidos, então, pra trás, encontrei a diretora que me dirigiu no Jesus Christ, no México, tava fazendo fantasma lá. E ela me comentou, ela falou, cara, aqui em Nova Iorque, a gente já conseguiu depois de... Isso faz pouco tempo, sei lá, uns 5, 6 anos atrás, que ela me falou que, olha, é só agora, de poucos anos pra cá, que a gente conseguiu realmente aí ter uma, duas gerações de artistas que conseguem dominar os três elementos do teatro musical com maestria. Mas a gente demorou muito pra fazer isso. Então, assim, isso é uma coisa que vai demorar pra acontecer aqui no país. Então, realmente, você tem que estudar os três elementos, a dança, a interpretação e o canto com muito afim. Pra quem quer estudar outras coisas, pra quem quer atuar em bandas, seja ela de cover ou autoral, procura e também tem uma técnica muito sólida. Cuidado da sua alimentação, cuidado do seu corpo, tudo isso que te ajuda a cantar melhor. E se você, obviamente, tem a veia, a verve pra música autoral, pô, aprenda a mexer nesses softwares todos aí, estuda um pouco de composição, isso que seja básico. E tem vários cursos que você pode fazer online, que isso também vai te dar uma base muito boa. Sim, sim. Eu acho que é isso, né, cara? Aí depois você posta no Instagram. Aí depois você cria uma marca, faz todo esse tipo de coisa, faz o seu networking, entendeu? Sim, com certeza. Mas não pula a etapa não, porque senão fica ruimzão. Legal. Então, você quer deixar aqui suas redes sociais, seus trabalhos futuros pra quem não te conhece ir lá conhecer e ficar de olho em tudo que você faz? Meu Instagram é alirio__neto com dois t's. E ali estão basicamente todas as minhas informações. Meu site é alirioneto.com, alirioneto com dois t's também. Também vai ter os links pra todas as minhas redes sociais, Facebook, também alirioneto, canal no YouTube com todos os clipes que eu tenho. Eu tenho um documentário que eu lancei ano passado. Legal. Que tá disponível no YouTube. Legal. Meu clipe novo com o Xamã. Dá uma fuçada lá, põe meu nome no Google que você vai achar bastante coisa legal, cara. E muito obrigado pela oportunidade aí, cara. Muito legal a iniciativa. Obrigado demais da conta por ter aceitado. Muito legal, cara. Obrigadão, viu? Você também pode me seguir no meu Instagram, arroba jvrvilela, jvrvilela, no do volumen 11, arroba volumen 11, ou no site do volumen 11, volumen11.com. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima. E aí, e aí, e aí, e aí, Crips de ver, make it live To make it live Make it live One for the night, so make it live Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau